Olha, oito corações, eu dei coração. O meu caiu, nó. Não foi, eu dei coração. Então, quatro carinhas felizes, eu não faço a mínima ideia de quem foi. Ah, deve ser quem sempre me deu, Thaís, Fiuk. Deve ter sido Pocah e Carla. Carla? Vocês não voltaram para o amor verdadeiro? Não? Não. Foi a melhor e a pior festa daqui pra mim. Olha, todo mundo está com o máximo de corações. Ou seja, quem vai para o paredão, o Joe. Ih, eu estou com dó, velho. Olha o queridão. Quem vai pela casa? Ele. Eu. Ele vai. Pior, velho. Como é que está o seu? Oito. Coração. E quatro carinhas. O maldito tem coração quebrado, né? Eu sei que o que você falou no jogo da Discord foi pra mim. Eu não sou idiota. Eu sei que quando você falou de, ah, tem gente que muda água pro vinho, foi pra mim. Vou ser bem sincera com você, é a última vez que eu vou falar disso. Porque eu não tenho mais paciência, não tenho mais saco pra falar disso. Em relação a Carla, não me importa neste momento o que você e a Sarah pensam. O que me importa é o que ela pensa, o que ela sente. Então, se pra vocês parece que eu mudei da água pro vinho, tá bom. Tudo bem. Porque pra mim, de verdade, importa o que se ela acredita em mim. E a gente teve uma conversa muito profunda que ninguém viu. Foi só nós duas. E ela sabe. Mas a palavra caguei, isso pra mim me doeu muito. Não foi querendo dizer, tipo assim, caguei porque vocês sentem. Foi eu caguei porque vocês pensam sobre eu e a Carla. Aí vem o fato da Juliette, né? A Ju me falou sobre duas coisas. Provavelmente é algo que você já sente há muito tempo sobre mim e não falou. E isso sempre é a minha falsidade. De eu sempre estar onde convém. De eu ser uma pessoa que sempre está onde convém. Não, mas eu falei isso foi por conta da situação que aconteceu. Eu sou uma pessoa que sempre quer estar bem com todo mundo. Eu não gosto de magoar os outros. Na minha conveniência era, não tô bem, eu quero ficar bem com ela. Eu quero ter o perdão dela. O que eu me arrependi foi de ter magoado. Foi da forma que as coisas aconteceram. E eu te falei isso tantas vezes, Ju? Tantas vezes? Isso pra mim tá tudo certo, não foi isso. Mas porque tá tudo certo, mas você tava falando que eu estou sempre aonde convém. Eu estou aonde eu me sinto bem. Conjunto na discórdia. Aí foi uma coisa minha. Eu entendi errado. Foi eu que entendi errado. Mas aí não muda o que eu senti na hora. E na mesma hora que eu senti, eu fui lá e vomitei. E a outra coisa que eu fiquei triste também foi o fato de você falar sobre seguidores com a Juliette. Não, eu falei com ela, não foi sobre você. Eu sei, e você praticamente chamou ela de interesseira. Eu questionei ela. Porque com o Ju, com o Carla e automaticamente com a Pocah, era um tratamento. E comigo e com a própria Sara, que durante muito tempo, segurando na mão dela, ela nunca teve essa mesma... Eu peguei e falei, porque eu tava chateada. A gente brigou. Eu peguei e vomitei isso, porque eu tava indignada. Não, em relação às outras coisas que você pensou sobre a Ju, aí é você com ela e os seus pensamentos. Mas eu falando pra você, em relação à minha amizade com ela, eu tenho muita certeza que é totalmente verdadeira e que não tem um pingo de interesse da parte dela. Só que assim, em relação às outras coisas, eu também acredito que não seja interesse da parte dela, mas você tem o seu direito de achar. Ponto. Eu sei que eu magoei ela, ficou muito chateada, mas foi o que eu senti. Infelizmente, por mais que eu tente mudar até o final do programa, e é um exercício meu, eu crio muita coisa na minha cabeça. Eu não consigo não criar. Isso é um problema que eu vou ter que carregar pra minha vida. Eu quero aproveitar a piscina, eu quero viver com as pessoas, eu quero conviver, eu quero sorrir, eu quero brincar. Na hora que a gente vai se jogar... Não, mas não parece que você quer mais, Ju. Não, mas... Não parece que você quer mais se divertir aqui dentro. Parece que você só quer jogar e quer brigar. Brigar e só duvidar... Você tá esquecendo. É, eu passei do ponto, de fato. Que bom que, graças a Deus, a gente tá sentando aqui conversando. Eu não quero, porque é alguém que... Eu sempre vi algo positivo e, de repente, você... Então, eu, a mesma coisa é por você, eu não quero mais sentir isso. Porque eu não tô aqui pra ficar arrumando motivo pra votar em alguém. Ai, briguei com o Ju, agora não vão mais me entender, não. Porque aí, pelo menos, eu já tenho uma coisa que... Não, muito pelo contrário, eu não quero ter nada, sabe? Eu quero ficar bem. E se for pra votar, que seja por afinidade, porque é o único que tem pra hoje. É isso.